Opa, e aí, Goals? Eu quero pedir uma força de todos vocês. Eu vou estar deixando um link na descrição que vai levar vocês lá para um vídeo da Ship Art. Eu quero que vocês se inscrevam no canal deles e comentem. Vim pelo Sky. Em breve vai estar chegando o meu novo computador, aí eu vou fazer uma unboxing para vocês, tudo bonitinho, porque daqui para frente só vai ter vídeo de qualidade. Beleza? Eu conto com muito a força de vocês. Vou estar olhando lá no comentário, hein? E só lembrando que essa série é baseada no anime Nanatsu no Taizai. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas e lutas são criadas por mim mesmo. Depois do último acontecimento, eu tenho que ficar mais ligado nas coisas. Acabei ferindo uma das minhas amigas. É, eu vou ter que levar mais a sério isso. Mas não posso mais brincar, não quero cometer o mesmo erro. E foi há 10 anos atrás. Digamos que tudo que entrar na minha frente, não. Tudo que se eu pôr contra os meus amigos, sentirá minha ira. Eu não ligo o que acontece comigo. Mas eu fico muito furioso quando mexem com os meus colegas. Bom, o jeito é eu fazer essa promessa aqui mesmo. Eu vou proteger cada um, custe o que custar. Nem que for preciso eu dar a minha vida, mas eu vou proteger eles. Mas hoje é um dia bem especial. Bem especial, é um dia que eu estou com uma puguinha atrás da orelha. Digamos que vamos em busca do King novamente. Ai, ai, eu estou até vendo a confusão danada que vai dar. Cadê o Pessoar? Ô, Pessoar! Bom dia, Capitão! Bom dia, Miniodas! Bom dia, Elisabetinha! Miniodas! Que? Acordou de bom humor hoje? Sempre acorde, Bomber! Eu sou um cara de muito bom humor. Capitão, Capitão! Se quiser, eu deixei uma cerveja ali pra você. Pode deixar outra coisa. O que? Capitão, Capitão! O que é, Bom? Quer um café? Beber café. Isso aqui não é café, Bom? É café pra mim. O que é bebida é café. Bom, isso aqui é cerveja. É um ótimo café da manhã. Ai, Bom, você não tem jeito mesmo. E cadê a Dianne e o Hulk? Eles saíram. De novo! Parece que, aparentemente, a Dianne pegou o Hulk, colocou ele pra farejar os cestos de um cogumelo aí que ela tinha e foi procurar mais pra ela poder continuar pequena. Não, não faz sentido. Ela tinha dito que ia fazer uma publicidade pro bar também, pra chamar mais gente pra cá. Uuuu! Isso é muito legal! Gostei, gostei, gostei. Gostei de vir. Então eu tenho que pensar em um novo traje pra você. Ah! E falando em publicidade e dinheiro, é... Aqui, ó. Que isso? Eu peguei um dinheiro... É, eu peguei dinheiro do caixa. Eu falei pra você que rasgou a minha roupa na última missão e eu fui consertar, né? Ah, entendi. E aí? Tá! Mas... Hoje nós temos uma coisa muito interessante e, infelizmente, vamos ter que deixar a Dianne e o Hulk pra trás. Uhum. O que vamos fazer, amiguinhos? Nós vai voltar e ir atrás do King. Ah, mas... Você sabe que o Belk tá dando o King não quer entrar por causa disso? Não! Nós vai atrás dele e vai resolver isso. Nós precisamos do King. Ah, capitão! Então eu vou poder finalmente contar a verdade pra ele? Acho que sim, né? Acho que já tá na hora já de contar tudo o que aconteceu no passado. Ah! Isso vai ser muito legal de assistir. Eu não vou colocar o meu focinho no meio dessa briga. É, pode deixar contra mim o pecado da ganância contra o pecado da ganância. Eu vou ficar do ladinho da Elisabeth. Ah! Né? 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 Isso, Beliadas. Né? Hum? Isso mesmo. Viu? Hum, 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 hum. Até porque eu não quero que você se machuque de novo. Ah! Eu... Eu não me machuco. Eu não me machuquei. O que aconteceu naquele dia lá contra o Cavaleiro Sagrado? Aquilo foi algo... Que você foi envenenado? Ah! Não... Acontece, né? Acontece, acontece. Vocês me deram o remédio. Culpa de vocês. Não foi minha culpa, não. Hum! Mas... Chega de papo e vamos lá pra floresta logo. Porque eu vou trazer o King nem que seja arrastando pra cá de novo. Ele tem que entender. Nós estamos sete especados. Não tem como ficar separado. Eu quero reunir todos. e depois que reunir todos eu vou contar a verdade pra vocês. Pra vocês não. Elisabeth, desculpa, mas eu acho que você não deve estar entendendo o que aconteceu. Eu vou contar a verdade sobre o passado de dez anos atrás. Sobre o seu passado que aconteceu? É... É basicamente isso. Você vai entender. Mas primeiro eu preciso achar todos os pecados. Por enquanto só tem dois. Mas tudo bem. O terceiro nós temos de tal. King? O outro não faço nem ideia. Hum? Posso contar o que aconteceu comigo também? Todo mundo sabe o que aconteceu com você, você conta isso pra Deus e o mundo. Ó, assim. Eu fui raptado. Ó, vai. Aí eu fui preso. Daí eu fui decapitado. Eu fui queimado. Eu fui... Um monte de coisa. Hum... Ai, bom. Mas você é imortal, bom. Você é imortal. Fazer o quê? E eu ainda tô aqui. Quem mandou você cegando seus? Viu? Faz sentido. Mas não, eu vou contar a verdade pra vocês o porquê que eu criei os sete pecados. Mas agora não é papo, né? Então vamos em busca do King porque ainda tem muitos pecados que não achar. Muito, muito, né? Tipo, a Merlin e... O Gotter eu não faço nem ideia onde eles estão. Não, a Merlin até faz... Até tem uma noção mais ou menos onde ela deve estar. Até sem o jeito de trazer ela, na verdade. Agora o Gotter eu não faço nem ideia. Ah, viu? Eu acho muito melhor ter trazido a Elisabeth. É injusto ela ficar sozinha lá no bar. Tá, ela não tá sozinha. Ela tá com o Hulk. Não, Capitão. Não dá certo não. Eu achei muito bom ela não ter fim. Por quê? Porque aí ela não fica perto de você. Gostei seus ataques doidos. Ah, mas eu acho que... A melhor... Não é a melhor coisa, Capitão. Pelo menos agora a gente pode... Aqui não é o objetivo levar os dois pra ficar passeando, não. A gente tem que focar em reunir os pecados, não é isso o objetivo? Mas ela aqui também queria reunir. Então é injusto isso. Mas tudo bem, né? Dois contra um eu posso fazer o quê? E... E, Dianne, você tá melhor? Ah, eu tô sim. Que bom. Eu acho. Ah. Não vai acontecer mais aqui de novo. Agora nós temos que tomar mais cuidado com esses cavaleiros porque tem muitos, 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 muitos. Mas vamos continuar pra aqui porque o King deve estar por aqui. A gente já é procurado de qualquer jeito. A gente matar um ou dois a mais não vai fazer problema, não. Quem se interferir no nosso caminho a gente elimina. É, isso é verdade. E outra. Dianne, por onde você tava andando? Você tava saindo pra caramba. Você tá usando o Hawking para pegar os seus gugumelos, né? É, porque tava meio em falta, né? Aí eu tive que ir pra muito longe procurar. E agora eu consegui um monte. Olha aqui. Hum, entendi. E sobre a publicidade que você falou que ia fazer do bar de UBAN, falou que você ia fazer. Eu não... tá suando estranho isso. Ele falou... É, ele falou que você ia ajudar a divulgar o bar. Mas eu não lembro de ter falado isso. Ah, tá me enganando, Blanc. Ah, mas você vive bêbado. você deve estar... Eu achei que ia ter divulgação. Então eu preciso... Ah, mas a gente pode fazer isso, então. Então tá bom. Eu vou precisar da sua ajuda, Dianne. Porque se depender desse bêbado aqui na nossa frente... Você queria tomar café comigo, Capitão. Ah, o seu café logo... Ah, eu não vou falar nada pra você, irmão. Eu não vou falar nada. Ioba, pelo amor de Deus. Tenta... Sei lá. Ah, eu tô até vendo que vai estar ruim isso aqui. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Eu não trouxe... Eu não trouxe nem bebida. Pela primeira vez eu tô saindo sem bebida. Nossa, que milagre, né? É, é um milagre. Vai acontecer coisa ruim aqui. Eu tô pressentindo. Agora cadê o King? King! Dianne, chama o King. Se chamar ele com a paz dele vir, porque... King, cadê você? Ei! Ele não tá aqui. Acho que ele tá bolado mesmo. Sabe aquele negócio que ele falou que vai ficar na floresta? Ah, não? Como ele... O King, ele tá passando por uma fase de... Dianne? Ah, viu, viu? E aí, King? Amigão? Tudo bom? E aí, Meliodas, beleza? E eu vou direto ao ponto. Tá bom, eu vou interferir vocês dois. Eu vou me esconder aqui. Ah, não tem nada, não. Mas... Calma. Tô escondido aqui. Ninguém me vê. Mas tá, 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 tá. Eu tô muito alegre hoje. Tô muito feliz. E... Outra coisa. King, eu quero que você se junte a nós. É sério. Porque... De novo com essa história? Olha quem tá aqui. Mas, ó... Não finge que você não ficou feliz em me ver. King, pensa assim. Nós temos que salvar o reino. Depois que nós salvar o reino, você pode... Sei lá. Não sei, entende? Você não entende. Você não entende esse cara. Você sabe da história que eu falei? Ele matou minha irmã. Você sabe? Como que eu vou ficar do lado de um cara desse? Por mim. Aí, ó. Não vai ter como. Eu não vou conseguir nem fazer as coisas direito do lado desse cara. Mas não... Não foi ele. Não é bem assim a história. Quantas vezes você precisa entender que não foi eu? Você não entende isso? Você... É... Coisa vai ficar feia aqui. Você realmente nunca entendeu nada, né, King? Gente... Ah, então conta o que é que... O que é que aconteceu. Você vai acreditar na minha história? Ah, conta aí. Eu vejo se acredito ou não. Há muito tempo atrás, quando você saiu dessa floresta, você deixou sua irmã aqui sozinha, cuidando de toda essa floresta gigante. Você se lembra disso, King? Sim. Aí depois você veio e matou ela. Ah, foi bem. Aí, meu Deus, olha lá. Gente, tá... Eu não vou interferir em nada. Eu vou ficar aqui, sentadinho, vendo no que isso vai dar. Só... Eu não vou mentir, não. Não destruem a floresta. O que aconteceu? Eu vou ter que me vingar depois, agora que você acabou de confirmar que foi você mesmo que matou minha irmã. Não. Eu vim aqui pra roubar o cálice e ficar imortal. Não nego. Essa foi a minha primeira... Essa foi a minha primeira intenção. Não, eu tenho que acabar com você. Não, não é bem assim que aconteceu, King. Eu encontrei sua irmã. A sua irmã me impediu de beber a água da fonte... A água da fonte da juventude. Não sei como vocês chamam ela. Que ela falou que é o que dava vida a essa floresta. E aí eu não bebi. E aí, dias depois, eu fiquei aqui com ela. Ela quis que eu ficasse aqui com ela pra... Eu fiquei aqui com ela pra ajudar ela a cuidar do que você deixou, né? Essa carga nas costas dela. E aí depois, um demônio veio aqui e atacou a floresta. Nossa, o que você tá falando? Esse cara tá inventando coisa. Eu vou ter que acabar com você, sério. Ele me culpa, capitão. Mas a realidade é que a culpa é inteiramente do King. Se você estivesse aqui, reifada, o demônio não teria matado a sua irmã. Eu acho que agora... Você que é o demônio que matou ela. Agora é coisa quase feia aqui. Ah, King. E o que você vai fazer em relação a mim? Você vai me matar? Não, matar não dá pra te matar, mas eu vou deixar você ferrado, vou deixar você petrificado. Sujou. Então tenta. Eu quero só ver se isso é possível. Elaine. O quê? O que você tá falando? Então é você. Hã? Minha irmã? King, isso que o vão falou é verdade. Fui eu que quis morrer no lugar dele. Ah, não acredito. Ele tentou me proteger. Sério? Ele quis fazer sua vida por mim. Ah, não acredito. Agora eu sei toda a verdade. Nossa. Foi péssimo o que você fez. É. Ah... Eu não sei o que eu faço. É, realmente eu tava errado. É, eu tava errado. Eu tava sempre errado nessa história. Foi... Não foi o Ban que matou a minha irmã. Eu tentei te falar o tempo todo. A Elaine não morreu nas mãos do Ban. Ah, então, Ban, me desculpe. Sério. Hum, eu já sabia que você ia voltar. Sentei sua falta. Então, Meliodas... É, agora que eu sei de toda a verdade que eu ouvi o que ela falou, eu volto. Eu só preciso tirar essas partes de pedra do meu corpo. Ah, eu posso te ajudar depois. Ah, tá. É verdade. E a gente ainda tem que fazer aquela divulgação. A gente coloca a Diane com uma roupa bem chamativa. É. Ah, você nem começa com essa história. Não. O capitão vai anotar você, Diane. Eu posso pensar. Olha, é uma boa ideia, mas, Ban, como que eu ouvi a voz dela? Ah, a gente tá no mundo das fadas, né? É normal acontecer coisas sobrenaturais, vamos dizer assim. Pode ser que aqui seja uma ponte pra outro mundo. Ela vem de forma espírita. Desde quando ela morreu eu nunca tinha escutado a voz dela. É, realmente tá uma coisa que eu não devia ter feito. Tá bom, tá bom. Águas passadas, águas passadas. Vamos focar em salvar o reino, capitão. Mas, Diane, Diane. Oi. Você ainda tá brava comigo? Ah, não tanto porque você pediu desculpa, então tá tudo bem. Ah, então tá. Obrigado. Ah, cadê o Hulk? Tem um porco aqui, mas não é o Hulk não, né? O Hulk? Comigo? Não sei, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E cells